Neste vídeo, você vai aprender como gerar números aleatórios no Excel. Bom, vamos tentar achar o IMC de toda a população brasileira, cerca de 209 milhões de pessoas. Só que para a gente fazer isso, a gente tem as seguintes informações. Que a altura média do brasileiro é 1,70m, tem um desvio padrão aqui de 14cm. E o peso médio aqui, dos brasileiros, é 73kg, tem um desvio padrão de 12kg. Estes valores são aproximados só para a gente montar a nossa simulação aqui no Excel. Então, como é que vai funcionar essa simulação? Bom, a gente poderia usar valores médios, né? A gente poderia falar que a altura média do brasileiro é 1,70m, a massa média do brasileiro é 73kg. E o IMC médio do brasileiro, ele é calculado pela fórmula. IMC é o índice de massa corpórea. E ele é dado para esta tabela aqui. Ele dá estes valores, 17, 18, 25, e para cada um destes daqui, fala a situação da pessoa. Peso normal, abaixo do peso ou acima do peso. E a fórmula do IMC, esta fórmula é massa dividida pela altura ao quadrado. Então, vamos aplicar esta fórmula do IMC aqui, né? Só que, no caso, a altura tem que estar em metros. Então, vamos dividir por 100 aqui a altura. No caso, a gente tem que fazer altura vezes altura. Então, se a gente usasse valores médios, a gente acharia que o IMC médio dos brasileiros é 25,25, ou seja, nós estamos acima do peso. Só que acontece o seguinte, em vez de a gente fazer esta conta que é simples, vamos tentar fazer uma conta um pouco mais elaborada, que é o seguinte, vamos fazer a simulação de Monte Carlo no Excel. Em vez de a gente pegar uma altura média, vamos tentar gerar diversas alturas aleatórias. Então, para a gente fazer isso, só você vai vir em dados, análise de dados. Vamos escolher aqui no Excel português, você vai colocar geração de números aleatórios, ok. Número de variáveis 1, número de variáveis aleatórias, vamos colocar 10.000. Vamos escolher uma distribuição normal. A média da nossa distribuição vai ser 1,70 m. E o desvio padrão vai ser 14 cm. E o intervalo que a gente quer que coloque os dados começando aqui. Então, quando a gente faz isso, a gente vai gerar o que? Vai gerar 10.000 números aleatórios, segundo a distribuição normal, com essa média e esse desvio padrão. Vamos apertar ok. Pronto, ele gerou para a gente os 10.000 números aleatórios. Agora vamos gerar 10.000 números aleatórios para a massa. A gente vem aqui para a data. Análise de dados. Geração de números aleatórios. O normal, vai. A média aqui vai ser 7,3. Desvio padrão 12. E a saída aqui vai ser esse intervalo. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa fórmula do IMC que a gente fez. Dá dois cliques nela. Automaticamente ela arrasta para todos. Os quadrados embaixo. Então, o que a simulação de Monte Carlo faz? Ela cria um cenário. Com diversas simulações. Então, aqui ó. Nessa primeira simulação, qual o IMC médio aqui? 22,21. Nessa segunda simulação, o IMC médio é 31 aqui. A gente criou um cenário com 10.000 simulações diferentes. É, a gente podia criar um número muito maior, né? A gente só queria que esse número aqui vai ficar rápido, as contas. Então, a gente vai fazer o que agora? Vamos achar o IMC médio dessas simulações. A gente pode colocar aqui média, né? No inglês vai ser average. Vai ser 7 até 10.007. O IMC médio deu 25,75. Deu acima do peso de novo. Bom, espero que vocês tenham entendido mais um pouco como a gente pode gerar números aleatórios no Excel. Entendido como a gente pode usar também a simulação de Monte Carlo. Que é uma ferramenta muito útil para a gente ver diversos cenários e diferentes possibilidades. Deixe um like, subscribe e até a próxima.